Fala pessoal que acompanha o canal Inventado, sejam bem-vindos, agradeço a todos pela paciência. E estamos de novo para gravar vídeos dessa monstra, essa estação crossover, olha o tamanho disso. E galera, antes de começar a mostrar as novidades dela, eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas alterações. Então quem está acompanhando o canal desde o comecinho, viu que a gente colocou os estofados, aqui os estofados da cadeira flexora e extensora e também os estofados aqui do puxador vertical, certo? Galera, para iniciar esse vídeo eu gostaria de falar exatamente sobre esse estofado. Quem fez esse estofado para mim não é aqui da minha cidade, é uma empresa chamada RR Estofados. De São José do Rio Preto, eu gostei demais da atenção, da qualidade, olha só a qualidade desse estofado aqui, certo? Um conforto surreal, eu achei eles por meio da internet e embora fiz uma encomenda bem pequena, que era só esses dois estofados, esses quatro estofados, melhor dizendo, da cadeira flexora e extensora. E esses três aqui do puxador, eles me deram muita atenção, me deram dicas de como está fixando esses estofados aqui, eu utilizei bucha americana. E a qualidade é muito boa, o atendimento deles, o preço também, então eu moro numa cidade de quase 400 mil habitantes, não consegui pessoas que fizessem um estofado nessa qualidade e esse pessoal da RR Estofados fez para a gente, certo? Depois eu vou estar encomendando também outros estofados de outros acessórios, assim como o meu banco e tudo mais. Bem pessoal, aqui ó, como vocês podem observar, eu tirei o banco Scott que estava aqui, né? Por que eu tirei o banco Scott, pessoal? Porque eu não senti a necessidade de um banco Scott aqui, porque até mesmo você consegue desenvolver bíceps com a mesma intensidade, puxando ali na crossover, na polia baixa, certo? Então, esse espaço aqui, ele vai ser destinado para estar montando um painel de acessórios, como vocês podem observar, esse daqui é um acessório, certo? Aqui ó, se vocês for observar aqui, você tem aqui uma chapa, o pé de galinha que eles falam, né? Eu não sei se essa daqui é pé de galinha, mas é parecida, né? É para dar aderência ao pé aqui e é um suporte para a gente fazer agachamento, agachamento vertical e tudo mais, certo? Pessoal, aqui também eu já tenho um acessório pronto, que eu acho muito legal, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que é um desenvolvedor de panturrilha, certo? João, como que funciona isso? Como vocês podem observar aqui ó, eu mudei o meu smith e trouxe o power rack para frente, certo? Por que eu fiz isso galera? Porque o objetivo dessa máquina aqui, deixa eu ver se eu pego mais com mais distância, o objetivo dessa máquina aqui é ser compacta, certo? É você conseguir treinar tudo, exatamente tudo que você faz em uma academia, desde um rack 45, um leg vertical, um leg 45 e tudo mais, só que dentro de pouco espaço, certo? Então, eu trazendo o smith para o fundo e trazendo o power rack para frente, eu consegui fazer vários equipamentos ao mesmo tempo, que eu vou estar mostrando para vocês com o decorrer do vídeo. Então, aqui ó, como vocês podem observar o smith, eu coloco a carga nele, né? E consigo desenvolver panturrilha, no caso gêmeos, aqui nesse suporte. Então, como vocês viram, ó, é um equipamento muito simples, né? Então, ele é acoplado aqui, no smith, você tira ele, né? Numa boa, ele não tem nenhuma dificuldade em você tirar ele e você tem um local ali para estar colocando ele. Aqui pessoal, eu tenho o meu power rack, né? Esse daqui, como vocês podem ver aqui, tem uma marca de solda, ó. Porque eu tive que soldar os tubos que encaixam aqui dentro para trazer o power para frente, certo? Então, galera, esse equipamento aqui é o show de bola. Eu falo para vocês que realmente faz uma diferença muito grande aí no Magin. É um equipamento que você consegue desenvolver tudo. Inclusive, eu vou estar mostrando para vocês aqui várias posições desse equipamento aqui. Embora eu estou terminando essa semana o suporte que vai aqui, ó. Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, esse armes aqui, ele ainda não está pronto, né? Dá para estar utilizando ele, mas com um sistema de gravidade, né? Então, pessoal, eu estou colocando essa posição aqui para ter um net estornado. Então, eu tenho um net 90, eu passo aqui, ó. E não estorbe. Eu não estou com 10, esse tipo de tração da minha cabeça aí. Então, ele não estorbe, pode ficar lá nesse dia. Vamos mostrar para vocês a ver o que eu tenho essa corrente aqui, certo? Então, aqui, ó. Você tem o equipamento, né? Aqui, ó, aqui, essa extravia de segurança. Como que eu fiz? Eu utilizei aqui o parafuso, né? Cortei um elo de corrente. Aqui também, ó. E fiz. Então, cada posição desses elos, dessas travas, né? Eles têm uma cloração diferente para você não perder. Até mesmo porque a pintura e os fundos são diferentes, né? Bem, é só aqui, ó. Qual que é a ideia, né? Vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa corrente aqui. Pessoal, o Tim Hermes, ele sempre tem um acessório que ele briga com a gravidade, né? O que é brigar com a gravidade? É, em muitos casos, você tem um suporte de peso ou na lateral aqui, ou na frente. Então, disponhamos que você tem um colateral. Então, você coloca ele aqui. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, você não tem uma carga legal. Porque você, é, a gravidade, ela está apoiada aqui no braço, certo? Você vai começar a ter um peso legal, né? Daqui para cima, certo? Daí, o que que eu fiz para andar atrás? Esse é o seu movimento sem, né? Que é um suporte com duas rodadas. Essa rodada, ela vai ser responsável por pegar um cabo aqui, passar atrás, certo? E esse cabo, ele vai ser tracionado. Então, você vai tracionar o cabo e vai puxar o arms. Então, a partir desse ponto aqui, ó, você já vai estar levantando uma carga, entendeu? Então, eu creio que vai funcionar muito legal. Dá para você também colocar aqui o suporte, né? Porque ele é todo furado, para você colocar o suporte de anilhas aqui normal. Só que o ânculo toma muito espaço aqui, tem um suporte de anilhas. Então, é esse equipamento que você consegue treinar tudo. Inclusive, inclusive, dá para fazer um equipamento com ele, com essa linha aqui, que muitas academias não tem. Qual que é esse equipamento? Aquele graviton, né? Para quem não sabe, o graviton é um equipamento responsável por tirar o seu peso quando você vai fazer barra paralela, certo? Então, como que esse equipamento aqui funciona com o graviton? Eu desço ele, né? Em uma certa posição. Olha lá, tá aqui, ó. Certo? Aí, pessoal, outra coisa que eu vou dar para fazer, vou mostrar para vocês, é marcações. Como que eu vou dar para fazer as marcações? Eu vou estar começando esse furo, não vou botar barra na placa não, né? Eu vou estar fazendo um furo, só para fazer aquela cara, certo? E pintar um bolho diferente. Por quê? Porque isso aí facilita o seu treino, principalmente, nas questões de posições do equipamento. E aí, você vai fazer um peitoral reto, você posiciona o arco em uma posição. Você vai fazer um peitoral declinado ou inclinado, você tem que mudar novamente a posição. E aí, para você não ficar naquela luta, briga, e sobe, e desce equipamento, e não ficou legal, você desce do banco, vai, mexe equipamento de novo. Para não acontecer isso, o que eu vou estar fazendo? Está fazendo um mapa, para você estar colocando aqui, né? Para você, para as demais pessoas que treinam com você, para que na hora que você for treinar, você olhe para o seu peitoral, reto, o laranja, o amarelo e o azul. E aí, você vai, direciona e treina certinho com o seu conforto. Aqui, a gente fazemos o graviton, certo? Aqui, vou pegar aqui o cabo. Vou pressionar ele aqui. Aqui, já ficou um graviton. Como que é um graviton? Eu estou fazendo força para baixo. Entendeu? Olha que legal. Então, suponhamos aí que eu tenho 100kg, certo? Então, eu coloco 10kg do lado de cá. E 10kg do lado de cá, automaticamente, eu vou estar ali com 80kg, né? Aí, você consegue vir aqui nesse mesmo local aqui, e fazer barra com a canela fixa, com o núcleo apoiado em uma plataforma, um sofá, ligando os dois braços articulados. Olha só que legal. E outra, com essa, com esse arms, você consegue fazer tricelis também, né? Então, você pode colocar o banco, pode subir, o braço articulado também está fazendo o pé, né? Então, realmente, é um equipamento muito legal. Olha aí como ficou, tá vendo? Aí, depois aqui também tem o suporte para o cabo. Não vai ser isso daqui, certo? Isso aqui é só improviso mesmo. Vai ter o suporte. Olha só que legal, tá vendo? E aí, você tem a corrente como limitador. Tanto para quem está puxando o peso de baixo para cima, quanto para quem está puxando o peso de cima para baixo, que é nesse caso aqui. Então, esse aqui é um limitador para que o puxador aqui, o cross, não puxe tudo para baixo. E é isso aí, pessoal. Está ganhando forma, né? Eu já consigo fazer alguns treininhos nela, né? Por conta do tempo, não consigo treinar sete dias na semana. Mas, tem vezes aí que dá para treinar assim com sossegado, né? Igual no caso hoje, um domingo. Dá para treinar, você não precisa ficar esperando a academia abrir, né? Sobre o investimento que eu já fiz nessa máquina aqui, eu vou estar fazendo um vídeo falando somente dessa questão de investimento. Se vale a pena, se não vale, né? Se, tendo uma máquina dessa em casa, a gente realmente consegue treinar ou se dá preguiça e tudo mais, certo? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né? Primeiro de muitos outros que eu vou estar fazendo dessa máquina. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo, né? Essas pequenas dicas que eu estou dando para vocês aí. Igual dicas sobre o estofado, né? Que é um estofado que eu estou apaixonado até hoje, né? Vou estar fazendo meu banco. Meu banco inclinável. Eu tenho aqui, mas ele já está vendido. Assim como um puller de parede, né? Então, eu vou estar fazendo meu banco aqui, que ele vai ser surreal. Muito top. E a gente vai estar comprando estofados aqui da RR Estofados. Que é um estofado que, de coração mesmo, eu não estou ganhando nada para estar falando. Mas eu fiquei surpreso com a qualidade desse estofado. Certo? Pessoal, então é isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E espero vocês no próximo vídeo. Olha aí a amostra. Show de bola. Show de bola.